Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje e estou aqui de volta com a nossa série de Taste Blue Vocês estão gostando demais dessa série, eu já fui um peixinho laranjinha de aquário, fiquei gigantesco E agora eu virei um golfinho azulão, um golfinho azulão que estava pequenininho e agora já está crescendo Nunca se esqueça de deixar aquele joinha para ajudar no canal, bora dar um play e bora continuar essa série de Taste Blue Mano, eu já passei um monte de fases, umas fases difíceis, outras fases mais fáceis E agora eu estou nessa fase aqui, bora dar um play e bora jogar Vamos tentar fazer em menos de 1 minuto e 18 segundos Beleza, estou aqui com o meu golfinho e eu estou em um lugar tropical E olha que legal velho, eu estou comendo coco, coco, eu nunca vi um golfinho comer coco Tá, então pelo jeito eu preciso comer os cocos mesmo Temos 1 minuto e 18 segundos para tentar bater o recorde da fase e ganhar 3 estrelas E eu já estou cansado de comer coco velho, o que é isso? Negócio chato, eu não quero ficar comendo só coco Ah, eu tenho que comer 100 cocos Caraca, não vai dar para pegar 3 estrelas, não vai dar velho, é muito rápido Tá, não vou conseguir mais bater o recorde, mas vou conseguir 2 estrelas Vamos cara Vamos cara, consegui, que demora Se eu tivesse feito com menos de 1 minuto e 18, eu conseguia 3 estrelas Mas tá bom, bora para a próxima fase E olha que legal, estamos se aproximando do tubarão, que é um novo personagem maneirão Mas tem muita coisa ainda para descobrir com um golfinho Beleza, a fase é grandona, tem uns peixes maneirões aqui Vamos pegando eles, tá, aqui eu não consigo, então eu tenho que pegar esses peixinhos pequenininhos aqui em cima E é a primeira vez que tá aparecendo humanos nadando Antes aparecia só esses humanos mergulhadores E agora tá aparecendo os humanos nadadores Daqui a pouco eu vou lorder a bunda desses caras aqui, mano Vamos rápido, vamos rápido, vamos agilizar isso Deixa eu vir para cá Ó, aqui tem peixe também Rapidão, rapidão Caraca golfinho, você é ruim para comer, hein Você é muito lerdo, cara Vamos mais rápido Tô errando a mira, vamos pegando Já tô grandão, será? Não consigo comer os humanos ainda 43 segundos, tô com 1 metro e 25 Ó, agora já consigo comer as boias, velho Vamos comendo essas boias, beleza Se esses peixinhos não estão me alimentando é nada, filho Beleza, consigo comer um humano já Comi a mulher já aqui Boa Comi o homem Aqui eu não consigo ainda Já consigo, caralho, com os mergulhadores Rapidão, já pega aqui Vem, mergulhador Mano, tem muita coisa para comer ainda, hein Quase ainda eu não consigo Eu tenho que destruir as coisas ali Vem, mergulhador Aqui embaixo tem alguma coisa? Não tem nada Esses peixinhos não dão mais nada Pega o humano Pega as boias Pula aqui Caraca, velho Não consigo Tem que dar algum jeito de comer o cara ali Será que dá para pular por cima aqui? Sim Não dá Quase, quase, quase Agora eu consegui Pera aí Come os humanos Tem carro, velho Tem carro Quem que já viu Golfinho comer carro? Aí consegui, caraca Agora eu vou pegar o humano Comi um já Não, cara Mas tá difícil comer o sequinho, cara Beleza Peguei Cadê os carros? Comi os carros Vamos rapidão Liberou o mapa inteiro Tem um monte de submarino, cara Vamos pegando Ih, mas já passou o tempo Mas que coisa, velho É muito difícil conseguir no tempo É muito difícil conseguir no tempo, cara Tá acabando Tô com 6 metros e 93 E acabou Consegui apenas uma estrela Mas tá valendo Cara, consegui pelo menos passar de fase 1 minuto e 25 segundos Caraca, velho Que fase Eu tô caindo Eu tô caindo Caraca Como assim Eu tô caindo É muito difícil É muito difícil Nossa, eu não consigo pegar nada É caindo do céu Eu tô caindo do céu Nunca que eu vou conseguir 3 estrelas Nunca mesmo, cara Tô muito ruim de mira O golfinho tá caindo do céu, velho Tá caindo do espaço O golfinho tá no espaço, cara Que legal No espaço que tem aves, né Então não é no espaço É no céu Meu Deus, tá chegando Vou cair no mar Vou cair na água Beleza, tem um monte de peixinho Cair no mar Pega os peixinhos aqui, cara Vamos terminar de comer Tudo esses peixinhos Eu acho que eu não consegui comer Os passarinhos o bastante Caraca, velho Por 10 segundos Bora continuar Caraca Mano, olha o trem de água viva Vamos rapidão Vou pegar daqui Isso aqui ainda não dá Caraca, velho Tem muito pouca água viva pequena Como que eu vou conseguir Passar tão rápido Em 48 segundos Tá Eu não posso me queimar Se eu me queimar Eu perco o tamanho Vai demorar mais ainda Eu não vou conseguir Bater o record Caraca, velho Não Elas ficam me perseguindo Aqui, beleza Você eu consigo Você eu consigo Você eu consigo Você eu consigo Você também Rapidão Tô crescendo, galera Não me queimei Caraca Aqui vai Aqui vai Aqui vai Essa aqui ainda não Não, cara Aqui eu consigo Essa agora foi Agora todas Agora todas Agora todas Nem tô olhando o tempo Já passou o tempo É impossível Conseguir em 48 segundos Essa fase, velho Caraca Vamos comendo tudo Tô com um metro de tamanho Velho Vamos mais rápido Consegui Uma estrela Que que é isso, cara? Vamos pra próxima fase 2 minutos e 42 segundos É uma fase maior zona Olha isso, cara Um homem sereio Que engraçado Ó, tem mulher também Mas a maioria aqui É homem sereio E tem um peixe boi Gordaço aqui, velho Gordaço O mais difícil no começo Até você pegar um tamanho ideal Pra começar a comer as coisas maiores Depois, mano Isso que é de boassa Ó os passarinhos aqui Os passarinhos são meus Vem cá Pô, mas pra comer Esse peixe boi Vai demorar, hein Caraca, velho Tá, eu tô quase do tamanho Desse humano aqui Mano, que demora Peguei Agora foi Consegui comer a mulherzinha O cara agora Agora vai Pô, mas já acabou Acabou Aumentou o mapa Mano, esses barcos São muito difíceis de conseguir comer Aqui ainda também não vai Ah, agora vai Mano, tô comendo tudo Tô comendo peixe boi Gigantesco Comeu os barcos E vai acabar Caraca Vem peixe boi gordão Vamos, cara Que demora Consegui, mano Em 3 minutos e 20 segundos Que demora Vamos pra próxima fase Beleza Olha isso Olha essas ostras gigantescas Velho Ah, tem que comer aqui as pérolas Já consigo? Consigo Rapidão É, abriu Enfio a cabeça Ué, velho Mas tava a pérola Mas tava a pérola Rapidão Caraca, que engraçado Velho Vamos, cara Agora vai ter Não Ai, quase Pra que ela não tem mais nada É só assim mesmo Comedor de pérola Caraca Ah, mano Uh, caraca Ferreira Agora foi Agora foi Desvia Tá, tô crescendo Tô ficando bem gordão Ah, agora foi Mano Que demora Pra conseguir comer As ostras, velho Meu Deus do céu Tive que comer 49 pérolas Vamos pra próxima fase 1 minuto e 13 Cara, aqui é as Dory Dory Vamos comer as Dory Ó, a tartarugona Meu Deus do céu Eu nunca tinha visto tartaruga Nesse jogo Vamos pegando E eu quero comer Essa tartarugona E galera É o seguinte Não se esqueça De deixar o teu gostei Pra me incentivar A trazer mais vídeos Aqui no canal E se inscrever No canal Se você ainda Não é inscrito Caraca, velho O povo me Deu uma mordidaça ali Mano Não rela no povo E galera Vamos fazer o seguinte Se você assistiu O vídeo até aqui Se você tá gostando Dessa série aqui no canal Comenta aí embaixo Nos comentários Tartarugona Tartarugona Porque daqui a pouco Eu vou comer uma Tartarugona Maneirona Então comenta aí embaixo Nos comentários Tartarugona Vem, vem, vem Agora comi Vem, tartaruga Caraca Vem, tartaruga Tá, tá quase acabando Eu tenho que comer Esse polvo Sartarugona Tão de boa já Olha, e o polvo Tá comendo tudo Esses Esses Caranguejão aqui Vamos, cara Vem, polvo Acabou Um minuto e vinte e sete Só uma estrela Que que é isso, velho Galera, a gente Tá quase chegando No tubarão Esse tubarão Deve ser muito massa Mas eu ainda acho Que tem muita coisa Pra gente ver Com o golfinho Seguinte O episódio de hoje Vai ficando por aqui Eu passei várias fases Consegui duas Três estrelas É muito difícil Conseguir três estrelas Seguinte, galera Eu vou ficando por aqui Não se esqueça De comentar aí embaixo A nossa palavra secreta Me sigam nas redes sociais Muito obrigado Para assistirem Aquele abraço Valeu E tchau E tchau